Hoje é dia 26 de abril e em São Paulo se começa a discutir o pedágio urbano e a Associação Brasileira da Engenharia Automotiva também discute questões relativas a mobilidade e a emissões. Antônio Megali, você como presidente da entidade está preocupado mais com mobilidade urbana ou mais com emissões, que é o tema do seu encontro hoje aqui no Milênio em São Paulo? Bom, eu acho que em nome da entidade, acho que nós temos que ter todas as preocupações. Nós temos essas bandeiras para o ano de 2012, duas das três bandeiras, uma é ambiente, ligada a emissões naturalmente, e o outro é trânsito e transporte, ligada a mobilidade. São soluções diferentes e eu acho que elas são temas paralelos que devem gerar uma discussão, uma consideração e a nossa preocupação como entidade de engenharia automotiva. Hoje nós estamos promovendo aqui no Milênio um seminário sobre emissões. Emissões é um tema importantíssimo. Nós tivemos no ano passado algumas modificações relevantes. Esse ano tivemos, como você bem sabe, a introdução de veículos diesel com novas tecnologias, a fase P7 do Proconv, com a... Agora temos no mercado um combustível de baixo enxofre, a S50. Nós entendemos que o assunto não para aí. Ele precisa ser discutido, soluções encontradas. Nós sabemos que há alguma dificuldade ainda de distribuição desse combustível. Da mesma forma, ainda o número de veículos produzidos com essa nova tecnologia P7 ainda é relativamente pequeno. Então, essa é uma preocupação do setor, tanto dos produtores de automóveis, como caminhões, no caso, ou comerciais diesel, como também da ANP e da Petrobras, que são responsáveis pela produção e distribuição do diesel S50. Esse é um dos temas que será discutido hoje aqui, mas também não se encerra quanto a isso. Nós estamos promovendo uma ampla discussão que entendemos que ainda o Brasil tem alguma defasagem na questão de tecnologia ligada a emissões. Ainda há uma defasagem com o mundo que a gente precisa, de uma forma sensata, gradual e planejada, e buscando ter uma posição de destaque no mundo, principalmente uma posição de igualdade junto aos países mais desenvolvidos. Aqui em São Paulo e no Brasil, são realizados dezenas de eventos do gênero. Então, quando eu vim aqui para bater um papo com o Megali, eu imaginei que a sala estivesse razoavelmente vazia, que todo mundo estivesse fazendo discussões meio monótonas. Engano. Primeiro que há pontos de vista completamente diferentes. Eu perguntei a Petrobras sobre o programa de discussão de combustíveis e a Petrobras disse tudo bem, tudo tranquilo. Perguntei a FIA Combustíveis e ela disse nada disso. O combustível S50 está se estragando lá nas bombas ou nos tanques. São pontos de vista também conflitantes. Há questões também relativas à evolução da venda do Arla 32, que é necessário em algumas tecnologias de pós-tratamento de emissões. Enfim, há questões bastante diferentes. Há enfoques relativos a tratamento de emissões para caminhões, para veículos pesados, para caminhões leves, para motos e para motores estacionários, para máquinas agrícolas. Você disse que nós estamos um pouco defasados em relação ao mundo, mas em todas as vertentes, em todos os campos. Quer dizer, há muito para fazer em todas as áreas, não é mesmo, Megali? Exato. Nós temos uma defasagem, depende do segmento que nós estamos falando, nós temos uma defasagem maior ou menor. Em máquinas agrícolas, nós estamos bem para trás. Nós estamos bem para trás. Em máquinas agrícolas, nós ainda estamos atrás. É importante mencionar que nós demos um avanço extraordinário, que foi pela primeira vez o estabelecimento de uma legislação inicial para máquinas agrícolas. O Promote é uma situação um pouco diferente, porque o Promote, no caso das motocicletas, embora ele tenha lançado a primeira fase do Promote um pouco defasada em relação ao Proconve, que foi dos automóveis, os períodos são mais curtos. Então, ela já na quarta fase, que chega logo daqui a pouco tempo, ela já vai estar em uma posição muito melhor, diria que quase nivelada com o nível de emissões dos automóveis. Caminhões é o que nós estamos hoje, com a introdução do P7, é o que nós estamos, vamos dizer assim, mais próximo do que se tem no mundo. Chegamos perto da Europa, né? Bem perto. Nós estamos, diríamos que nós estamos, talvez uma geração atrás, mas o que a gente entende que são três, quatro anos, o que a gente imagina que consegue recuperar rapidamente. A tecnologia de motores, dos caminhões vai bem, mas no combustível nós estamos penando, não é isso? É, as coisas não acontecem isoladamente. Para ter uma melhor tecnologia nos veículos, nós temos que ter um melhor combustível. Então, as coisas têm que acontecer simultaneamente. Nós estamos vendo agora essa transição, como você bem mencionou. Hoje nós temos alguma disponibilidade, e a ANP montou um plano bastante interessante, disponibilidade de S50 em mais de 4 mil postos no Brasil inteiro, para começar. E as montadoras já estão produzindo somente veículos com essa tecnologia P7. O problema é que nessa fase inicial há um problema de casamento, quer dizer, ainda existem poucos veículos na rua, mesmo porque foi feita uma antecipação de compra no ano passado, por alguns frotistas, e esses mesmos frotistas estão aguardando para ver como está sendo feita a distribuição, porque ele não pode comprometer a sua distribuição de produtos. Então, isso cria, entendemos que é uma fase transitória, isso deve acontecer. Em outros países também tiveram esse tipo de dificuldade, mas a gente acredita que as autoridades, principalmente, estão atentas ao tema, e nos próximos meses nós vamos ter uma melhoria gradual dessa situação. Agora vamos falar de um tema que diz respeito um pouco mais de perto a sua experiência diária e profissional, a sua carreira. O governo hoje passou por uma segunda etapa do regime automotivo, e diz que eficiência energética agora é para valer. Então, ele passa a trabalhar mais de perto com eficiência energética. Vai valer ponto a ser abatido do chamado IPI gordo o melhor desempenho dos motores. Então, eu sei que a Volkswagen, a Ford, a GM, a Fiat, enfim, todo mundo, a Renault, todos os fabricantes vão ter que trabalhar com motores mais eficientes. Você acha que nós vamos ter uma revolução no powertrain dos veículos leves daqui para frente, e quanto tempo demora para o powertrain, para o motor do veículo leve brasileiro, praticamente passar por uma nova etapa, onde você vai ter injeção direta, vai ter turbo, alimentação, vai ter comando de válvula eficiente, enfim, para a gente não ficar com inveja de motores de veículos importados, japoneses, enfim, europeus. Quanto tempo demora para a gente empatar em performance com esses motores de primeiro mundo, de alta eficiência? Bom, primeiro, eu queria mencionar um pouco do plano do governo, que ele colocou pela primeira vez, no seu escopo, a questão de eficiência energética. Na minha visão, eu não acredito que a gente consegue, de um dia para o outro, fazer essa mudança. Tem que ser uma situação bem planejada. Então, já entrou na lista dos itens para a redução desse IPI gordo, como você menciona, é a questão do programa de etiquetagem veicular já existente no Inmetro. Então, há uma necessidade de adesão gradual, ano a ano. No primeiro momento, como o plano foi concebido, é o do Inmetro, a etiquetagem veicular. Isso foi de ciência. Mas, nós entendemos, e essa é uma recomendação que nós fizemos junto ao governo, porque já existe uma portaria que une o selo do Inmetro com a nota verde do IBAMA, Ministério do Meio Ambiente. Porque nós entendemos que a questão ambiental tem todos esses aspectos. O selo do IBAMA, ele foca em eficiência energética, consumo de combustível. Já o do, perdão, do Inmetro. O do IBAMA é a nota verde e ele trata da parte de poluentes tóxicos ou não. Nós entendemos que todos são assuntos relevantes. E como já existe essa portaria, a nossa recomendação, essa portaria que une as duas, esses dois critérios, nós estamos recomendando que o governo considere essa nova portaria para o estabelecimento desse, vamos dizer, desse critério de medição de eficiência energética. Primeiro o CO2. É, CO2, primeiro o CO2, mas também toda a parte de NaX, de CO, dos poluentes. Nessa primeira etapa também. Estamos recomendando. Como está o plano concebido? No primeiro momento, como foi o decreto publicado, ele fala somente em adesão do selo do Inmetro, que trata basicamente de CO2. Na verdade, eu acho que o que deve ser levado em conta também é que o sistema de medição deve fazer uma diferença entre a gasolina, o uso da gasolina ou o uso do álcool. Porque o álcool, na verdade, ele traz um benefício pelo sistema todo, pelo ciclo todo. Você acha que vai ser levado em conta essa diferença? É, hoje ele já é levado em conta parcialmente, principalmente no selo do Inmetro, mas nós entendemos que essa é uma discussão bastante profunda. porque a medição feita somente na ponta do escapamento ele não leva em conta o ciclo, que é o ciclo da produção da cana. Os estudos das universidades e centros de pesquisas mostram que há praticamente uma neutralização da emissão de CO2, o gás de efeito estufa, no ciclo todo. Isso é, a produção da cana, ela captura da atmosfera basicamente a mesma quantidade do CO2 que é emitido nos automóveis. Esse é um dos sucessos de um plano que o Brasil tem, que é uma inovação extraordinária, que são os motores flex e a adoção do etanol como combustível. Nós entendemos que o Brasil está focado em inovação e essa é uma das grandes inovações que nós não podemos botar em risco. porque é o único programa de biocombustível viável no mundo hoje em dia em execução de forma plena. Então nós não podemos criar nenhuma dificuldade quanto a isso. Então entendemos que o selo tem que refletir sim essa condição do etanol de maneira total. É como nós entendemos. Essa é a nossa visão, de maneira total. Alguns estudos estão sendo feitos e o detalhamento isso é sempre uma discussão bastante complexa. Mas nós entendemos que é fundamental que o ciclo todo seja considerado nisso. Porque olhando em termos ambientais é isso que vale. Quer dizer, nós temos uma emissão de CO2 no escapamento dos carros e uma captura na produção da cana. Se a gente olhar os grandes programas mundiais de crédito de carbono é assim que eles funcionam. Uma empresa, por exemplo, ela pode emitir carbono de um lado e ela tiver um programa que captura do outro e ela faz a neutralização. É isso que basicamente a produção do flex está aqui. Agora, respondendo a sua outra pergunta quanto a motorizações nós acreditamos que vai haver uma evolução nos powertrains, já começa com isso mas tem que haver também uma evolução do combustível. Isso é, a gasolina no caso, ela precisa também trazer seus níveis de enxofre para baixo assim como o diesel porque senão os sistemas de injeção não funcionam. Nós entramos numa fase de desenvolvimento do país que as coisas têm que ser feitas de uma forma gradual mas constante para que a gente possa olhar daqui 5, 10 anos e olhar para trás e verificar que houve realmente uma evolução significativa. Destaco o Proconve que foi exatamente isso que aconteceu que há mais de 20 anos, 26 anos quando foi lançado até hoje já houve uma redução de em torno de 98% do nível de emissões de gases tóxicos. Quer dizer, hoje a qualidade do ar mesmo com a frota crescente hoje a qualidade de ar resultante da emissão dos automóveis é melhor do que era algum tempo atrás. E isso foi feito porque todas as partes sentaram juntas fizeram um planejamento de evolução e a coisa foi estabelecida e foi caminhando paulatinamente. É assim que nós entendemos que deve acontecer. A EA tem um papel de provocar essa discussão de trazer os profissionais que conhecem profundamente o assunto para sentarem, para discutirem e assim a gente pode orientar o governo a criar as melhores políticas públicas para que isso seja implementado de uma forma eficiente. E está fazendo bem. Foi um belíssimo evento que você organizou e eu acho que os resultados vão ser muito bons. Parabéns por trazer tanta gente boa e colocar tantas questões em discussão. Megali, obrigado por atender Automotive Business. Muito obrigado. Eu que te agradeço. É sempre um prazer estar com a Automotive Business e estar contigo, Paulo, que sempre enriquece muito os nossos seminários e contamos sempre com o seu apoio no sentido da divulgação porque esses temas têm que ser discutidos e o Brasil tem que avançar. Obrigado.